E aí galera, tudo bem com vocês? Bom demais! Bem, pra quem não me conhece, eu sou o Gaitista Rodrigo Brasileiro e seja muito bem-vindo ao nosso canal Gaitista RB, é isso aí. Se você é novo por aqui, por favor, não deixe de subscrever aqui no canal, me seguir lá no Instagram, vou deixar aqui minhas redes sociais, vai ser um prazer estar mais próximo de todos vocês, tá bom? Então, por favor, se você é novo ou se você já conhece o canal já tem um tempo e não é subscrito aqui no canal e não me segue no Instagram, dá essa força, dá essa moral aí pra mim, beleza? Show galera! Se você viu, nós fizemos um unboxing aqui da 4Music, que veio um case e duas gaitas da Suzuki. Então hoje, vamos ver o review de uma dessas gaitas aí da Suzuki, tá bom? Então depois das imagens da gaita, bora falar dessa gaita que ela é bem interessante. Bora lá, me dá imagens! Tchau! 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 Ela é a MR250, tá? MR250. Então, falou isso, é a Blues Master, certo? Então, tem um case aqui bem interessante. Abre apertando aqui. Bonito, né? Ele é bege com escrito em dourado, bem legal. Blues Master, muito legal. Made in Japan. Então, essa gaita, a Blues Master e outras gaitas da Suzuki são feitas no Japão. Então, todas essas gaitas feitas no Japão da Suzuki são de qualidade, assim, top. Top mesmo, tá? Muito bom mesmo. Maravilha! Vem um papelzinho aqui de atenção pra falar das palhetas que, devido à fadiga, elas podem quebrar e tal. E você deve tomar cuidado com as palhetas. Tem o papelzinho aqui todo em japonês. Olha só. Japonês e inglês. Isso, japonês e inglês. O papelzinho característico mesmo dos primeiros passos, né? Fala sobre embocadura, empenhadura, o layout das notas. E essa nossa gaita é uma gaita em dó maior, tá bom? Ela não vem com flanelinha. Vem apenas no case e os papéis. O que não deixa a gaita bater aqui dentro do case são os papéis de informação, tá? Se você tiver uma flanela, é legal você colocar aqui. Não precisa ficar com esses papéis, certo? Então, é bem característico da Suzuki esse formato, né? Eu acho um formato, assim, bem confortável. A embocadura dela é leve. Eu acho bem interessante esses formatos da Suzuki. Apesar que tem outros que a embocadura é um pouquinho mais grossa, tá? Mas tá aqui, ó. Blues Master. Os detalhes eu vou mostrar pra vocês lá na bancada. Aqui tem o mesmo desenho do case. Atrás não tem nenhuma informação. Aqui atrás dela, na parte da traseira da gaita, escrito Suzuki, com abertura interessante, tá? Uma abertura bem interessante aqui. Tá aqui na frente a tonalidade da gaita, dó maior. Esse C significa dó, pra quem não sabe. Legal! Show! Vamos ver o som dela. Os acordes bem temperados, bem agradáveis. Volume alto, isso é bem interessante também. Oitavas. Muito bem afinado, muito bem preciso. O pouco que eu tô tocando aqui nela, eu tô sentindo ela muito macia. Você não precisa de pôr força pra sair esse som alto que eu tô tirando. Então, isso é muito interessante. Vamos ver a escala diatônica aqui na parte grave. Já fazemos os bends pra pegar todas as notas. Muito macia de tocar. Muito legal mesmo. Agora vamos ver os bends, fazendo algumas frases. O que é isso? 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 Poxa, show. Overbands. Poxa, gente. Macia demais. Muito gostosa mesmo. Vamos tocar a Susana. Top, top mesmo. Bem, essa é uma gaita que com certeza vai estar dentro do meu case. Gostei muito, muito dessa Blues Master. Muito gostosa, macia de tocar. Tá muito legal mesmo. Confortável, embocadura, bem confortável. O som muito agradável e o volume muito alto. Você não precisa fazer força pra sair um volume muito interessante, tá? Poxa, muito legal. Lembrando, as paletas dessa gaita aqui é de fósforo bronze e só. A única coisa diferente dela, tá bom? Poxa, é muito bom mesmo. Vale a pena, viu? Se você estiver interessado em comprar já uma gaita aí de nível massa, de nível interessante, o preço é um preço interessante também, tá? Pra uma gaita profissional. Vale a pena mesmo. Show, galera! Agora bora lá na bancada pra gente ver essa gaita por dentro, ver como que é aqui o padrão da Suzuki, das gaitas Suzuki internamente, tá bom? Então, bora lá comigo. Show, galera! É isso aí. Então, está aqui a nossa querida Blues Master, certo? A caixinha dela, bem interessante. Tem uns detalhes aqui nas pontas, né? Dos dois lados. Blues Master, Dó Maior. M-Suzuki, ó, Made in Japan. Dez Orifícios, Giatônica Harmônica. Suzuki escrito aqui a referência. MR250, show! Pra abrir, só pressionar. Tá aqui os papeizinhos que vêm na gaita. E está aqui a nossa Blues Master. Aqui, aqui. Todos os detalhes da embocadura. Aqui atrás não tem nada. Pra abrir aqui a chave Philips normal, tá? Os cantos bem arredondados, bem feitos, assim, bem gostosos mesmo, pra poder tocar. Suzuki. A abertura dela, uma abertura boa. Está saindo muito volume. Ela não tem abertura nas laterais, né? Então, tudo sai aqui na traseira. E o volume dela é muito bom. Muito bom mesmo. Top. Então, bora abrir a danada. Pronto. Então, os parafusos estão aqui. É aquele padrão de dois parafusos, um sendo macho, outro sendo fêmea, tá? Então, está aqui as placas de inox, né? Pra não oxidar e tudo mais. E está aqui. Ela é estilo, estilo Black Blues, né? Onde a palheta fica dentro do Paint, né? Não é aquela que você parafusa, né? Tipo, as... Normalmente, as da Homer é assim, a Vintage Harp e as outras gaitas da Hering também são assim. Que você parafusa no próprio corpo da gaita, né? Na posição. Você não entra com a palheta, com a placa de vozes dentro do corpo, né? Fica tipo como se fosse de fora e você parafusa, né? Essa aqui fica interno, né? Dentro do corpo da gaita, tá? Isso já dá uma ajuda na vedação bastante, né? Esse estilo. E com os parafusos ajuda a vedação ainda mais. E olha o tanto de parafusos que a gente tem. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete parafusos. Todos Philips também. Aqui estão as palhetas, né? Que são de fósforo bronze. Bem interessante. Afinação a laser. Muito bem feita mesmo. Poxa, muito, né? Impecável mesmo que a gente vê aqui, né? A afinação que tem de fábrica. Gente, isso aqui é normal, tá? Já recebi mensagem da pessoa falando Nossa, eu abri minha gaita e estava toda lixada. E eu comprei ela nova e tal. Super normal. A fábrica, ela faz o ajuste fino, tá? Depois que a gaita é montada para chegar na afinação perfeita para vocês, tá? Tem aqui a numeração da gaita. O código serial da gaita também. Muito legal isso. Essa palheta daqui, a do quinto orifício, ela não está raspada. Está certinho. Veio certinho. Aqui atrás a gente consegue ver também a coloração, né? Diferente aqui do fósforo bronze aqui nas gaitas. Nas palhetas. Show! Bora tirar os parafusos então para a gente ver como que é esse paint dela aqui. Bora lá! Show, galera! Então, estão aqui os parafusos. Para quem ainda não tem familiaridade com o instrumento, essas palhetas, elas são iguais, assim. Só a afinação que é diferente, né? Mas a diferença, quando a gente abre, que a gente vê, é que umas estão para dentro e outras estão para fora, né? Igual a essa aqui, elas estão para fora. São as palhetas aspiradas. E essas que ficam viradas para dentro são as palhetas sopradas, certo? Se você olhar para ela, ela é igualzinha a outra, tá? Então, está aqui, ó. Dó maior. O grupo, é a placa de vozes, né? Das palhetas sopradas. Muito legal. Esse fosso bronze é interessante, né? A coloração da palheta fica diferente. Muito legal. A placa de voz em si é dourada, normal, né? É padrão. E está aqui as aspiradas. Então, está aqui as aspiradas. E está aqui o nosso pente de plástico, tá? ABS. Bem feito, bem interessante. Muito parecido com o da Black Blues. Só a disposição, né? Dos parafusos, que é diferente, um pouco diferente. Mas muito interessante. Bem legal, galera. Aqui, Suzuki atrás. Show. Aqui fica as notas maiores, né? Mais graves. Vai diminuindo as notas mais agudas. Show. Galera, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado aqui. De ter visto aqui, né? Pela primeira vez, uma gaita Suzuki. Toda aberta, desmontada, o som. Essa Blues Master é uma gaita que vale a pena, tá? Se você já quer uma gaita profissional, já é uma gaita que vale a pena demais. Qualidade sensacional. Gaita leve para você tirar o som e os bends. É uma gaita que eu indico mesmo, tá? Essa gaita vai ficar no meu case mesmo. Eu quero usar essa gaita. E é isso aí. Qualquer dúvida, qualquer coisa que não tenha ficado explicado aqui para vocês, pode escrever nos comentários que vai ser um prazer poder ajudar vocês. Tá bom, galera? Então é isso aí. Muito obrigado por sua audiência, por sua paciência. Bora estudar, bora tocar. Uma semana abençoada aí para vocês. Que Deus abençoe todos vocês. Grande abraço. Até mais. Fui. Uou. Fui. Transcrição e Legendas Pedro Negri